Nega, a seu preto aqui, nega Você não se dá o respeito assim, desse jeito, isto acaba mal dentro Você é um homem casado, não tem o direito de fazer carnaval Ele abaixou a cabeça, deu uma desculpa e eu protestei Ele arranjou um jeitinho, me fez um carinho e eu perdoei Telegoteco, teco, 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 ele chegou de madrugada batendo tamborim Telegoteco, teco, telegoteco, cantando a praça hoje e dizendo foi pra mim Telegoteco, teco, 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 eu estava zangada e muito chorei Passei a noite inteira acordada e a minha bronquite e assim comecei Você não se dá o respeito assim, desse jeito, isto acaba mal dentro Você é um homem casado, não tem o direito de fazer carnaval Ele abaixou a cabeça, deu uma desculpa e eu protestei Ele arranjou um jeitinho, me fez um carinho e eu perdoei Sai do ar, não tá quieto, teu negócio é tamborim Eu já te desliguei, barbolinho, sai do ar Qual é o teu caso? Mirita não dá, destica Mirita não dá Que horror, miriteiro, que coisa Você não se dá o respeito assim, desse jeito, isto acaba mal, vacilho Você é um homem casado, não tem o direito de fazer carnaval Ele abaixou a cabeça, deu uma desculpa e eu protestei Ele arranjou um jeitinho, me fez um carinho e eu perdoei Telegoteco, sai, mas que coisa Negra, chega um dentinho pra cá É, biriteiro não dá Negra, faz de conta que é um violino e eu sou um cigano negro Então sai do ar, curando, pega o tabulico e o violino de cigano negro é tamborim Sai do ar Negra, viriteiro não dá Desliga Desliga Completamente Ele que tá desligado Desligado Então tá Então tá, desliga